Então, vamos pôr uma pizza? Vamos! O que morreu aqui, Vitor? Olha, um esqueleto... Ai, desculpa! Uh, que é o suco! Toma! Toma! Vamos pôr uma pizza lá dentro, vamos! Uh! O que me levou? Ai! Vitor! Tá sendo bicho ali, Vitor! Aonde? Olha pra trás! Eu vou fugir! Eu vou fugir! Ali, Vitor! Sai daí, Vitor! A gente vai te matar, velho! Os jogadores matrona que ganharam vida, galera! Olha aquilo! Fred, a Bully, a Tica... O que a gente faz, Vitor? É! O que a gente faz, Vitor? É que a gente vai ressar, hein! Vem comigo! Ui! Vem cá! Sabe isso tudo bem? Sim, eu vou comer essa aqui! Vamos perguntar, vamos perguntar! Um bolinho ou não? Ei! Ei! Amigo! Ei! Eu não falo nada, galera! Tirei o chão ali! Ei! Ei! Vem cá! Eu tô aqui, eu tô no chão! Não faz! Vem cá, não faz! Vem cá! Vem cá! Deixa ela de paz! Ai! Vem cá, vem cá! Vem cá, vou rouar a pizza! Vem cá! Beleza, vou comer isso! Esse lugar tá vazio! Que estranho! Tem um monte de batalha! Não faz! Eu vou comer boazinho! Vai, não faz! Fala só estranho! Você come tudo, Matias! Sem fome! Você queira pra eu... Desculpa! Tá voando a comida, será? com. Mãe... O que você esta fazendo aqui? Você é o Golden Fred? Vitor. Será que todo mundo que vem aqui virou eles? Vem comigo. Vou procurar aqui o dois lugar. Aconteceu de novo. Por ela aqui. Cê tá montando uma coisa. eu tenho que ter um redstone. Vem pra aqui. Cortes. Aqui, você vai sobreviver. Ai, Vitor, pode bater. Ai, me desculpa. Eu não sei que ele é, Matias. Vitor. Oi, bebê. Aqui, a gente não tinha que o VG ficava, você lembra? Sim. Puxa a porta. Ai, se vier alguém, a gente mata. É. Puxa a santeira da porta. Vai beber. Estranho. Tá tudo vazio, hein? Vem cá, vem comigo. Vem comigo. Eu tô com medo desses bichos. Vem cá, Oxa, Polícia H. Vem cá. Vem cá, Oxa, Polícia H. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem procurar o touro, Vitor. Nossa, que escuro. Vem cá, vem cá. Aqui é o seu banheiro. Preciso do banheiro, Vitor. Preciso do banheiro. Preciso do banheiro. Preciso do banheiro. E você sai daqui. Aqui o banheiro. Vamos fazer co... Vitor. Vitor. Ouviu barulho, você ouviu? É. Ai, 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 ai. Seu porco. Vem cá, vem comigo. Vem procurar o touro. Olha só, que grado estranho. Porco. Olha só. Que grado estranho. Meu Deus. Vamos embora. Vamos embora. O Matias, parece que ele tá fazendo isso aqui, mas ele vai estar assistindo. Ele tá vindo. Ferrou. Ferrou. Entra, entra, entra. Ferrou. Ferrou. Parece que ele tá fazendo esse lixo aqui, ó. Ele tá vendo isso aqui, ele tá vendo isso aqui, ó. Ele tá vendo isso aqui, ele tá vendo isso aqui, ó. Vambora, vambora, vambora. Ai. Vambora. Ai, o que absurdo. Vou fazer bora daqui. Sai daqui, vai, vai, tá. Sai fora. Sai. Ai. Ela estava. Estranho. Tá vendo eu? Vitor, será que todo mundo que vê que eu é pizza virou eles? Sim. Eu vou comer boninho. O que é isso aqui? Eu acho que ele tem outro aqui. Limpei. Limpei, meu tio. O que é isso? Olha, a água, é a água. Água. Dá um poçãozinho aqui. Ai. Ai, que eu quero ser. Olha, aqui, os animatronics ficavam, cara. Deixa eu pegar aqui essas poças. Oi. Correia. Correia, escorreia. Esse é o show. Vamos ver de um show. Cadê? Valeu. Mas não tem ninguém, Vitor. Que estranho. Tá aqui com o show. Tá vendo? Apagar a luz. Vem cá, vem cá. Apaga a luz. Eu acho que é de escura. Funcionários apenas. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Calma, irmão. Calma. Eu tô calmando. Alta voltagem. Aqui é o gerador. Olha, Matias. Parece uma cabeça aí dessa aqui, ó. Parece que é uma cabeça. Caramba, galera. Que estranho. Olha esse lugar, cara. Tá no escuro. Esse lugar é sustentador, Matias. Não é mesmo? Sobe, sobe. Bora, bora. Vou voltar, bora. Caraca. Eu tenho que voltar, galera. Tenho que voltar. Isso aí. Caramba, eu tenho que cair. Caiu? Não caiu pra subir. Não caiu, não. Vitor, mas não tem ninguém aqui, Vitor. Por que será? Será que não tem ninguém? Você sabe por quê? Sim. Por que morreram? O que é susto? Eles morreram. Vitor, aqui, ó. É a cabeça dele, do Steve. Eles morreram. Vitor. Ei, você. Você, olha pra mim. Ei, você. Olha. Vem cá. Olha pra mim. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Por favor. Não pode, Vitor. Vamos embora daqui. Vamos embora, vambora. Eu acho que eles morreram. Eu acho que a gente aqui inteiro. Bora. Eu acho que ele travou. Alguém tá preso? Vamos embora, velho. Vem cá. Aonde? Vamos embora. Não dá pra ver nada. Vitor, aqui não dá saída. Faz uma TP. Aqui, tá feio aqui, ó? Não é nada. Aqui, ó. Aonde? Cadê ele? Não dá... Ai. Vamos embora, vamos embora. Vitor. Vitor, eu acho que a gente tem que descobrir o que aconteceu com eles, Vitor. Olha ali. É. A gente tem que descobrir o que aconteceu, Vitor. A gente tem que descobrir o que aconteceu, Vitor. Me me... 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 Me belisca. Belegaradinha agora. Ai. Ai, ai. Não ficou forte. Vitor, a gente tem que voltar e ver o que aconteceu. E ver que... E ver que...